Olá amigos do Ninho do Canário, tudo bem com você? Eu espero que sim, aqui o Wilson, eu estou aqui novamente no Canário do Egon e nós vamos mostrar, ele vai mostrar para você os canários Arlequim que ele tem aí à disposição para todos aqueles que quiserem, então venha comigo, vai valer a pena. Então Egon, estamos aqui mais uma vez, aqui em Mafra, Santa Catarina e você tem aqui canários Arlequim português, você está disponibilizando eles a que valor? R$ 450,00 a casal. Então vamos ver aqui, o que nós temos aqui em cima? Mato aqui é mato, tudo mato, todos mato, mato variado, né? Tem uns sem topete, outros sem topete e boa marcação, né? Tamanho bom, está bem baixo isso aqui, né? E aqui é gome? E aqui é gome? Tem uns sem topete. Todas as fêmeas. Todas as fêmeas. Todas as marcas. Há quantos vermelhos? Há vários 150. E mais vermelhos, intensos e nevados. E aqui, que cor linda é essa, Egon? Ágata. Ágata vermelha. Intensa, nevada. Tem mais frio. Tem cobre mosaico, tem cobre elevado, cobre intenso. A partir de quanto? A partir de 150 mil. Ágata peça. Verde? Verde, verde mosaico, tem verde intenso, verde nevado, ágata prateado. Verde, tem verde maitinho, tem mosaico, verde nevado, tem intenso. Também todos disponíveis? Todos disponíveis. A partir de 200 reais ao casal. A partir de 200 reais ao casal. Verde. E aí tem rebeônides também, aí. Tá vendo as diferenças? Passa a ver. Massa. Massa, tênis, gráber. Quem quiser, a genética boa. A escolher. A escolher. A cabra e água tá amarela. Massa? Massa. Águia está amarela e parqueada Também macho Aí é fêmea E aqui são machos ou fêmeas? Aí está tudo misturado, branco É isso aí amigos Um abraço para você, fique com Deus E lembre-se sempre que criar É trazer mais vida para a sua vida Um abraço para você Um abraço para você Um abraço para você